A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BABINAMU BABINAMU A CIDADE NO BRASIL BABINAMU INilia O que está a salida? O que está a salida? Amém, chega! Yes, estou aqui à Hauride. flamei da K Salvata . Tens aqui ! Tens aqui, Quoi que eu estou à S, E aí E aí E aí oi... oi! está na vida na vida Asso que você vai mais riqueira Isto é um alícia Mas estão ali Se não tem que ser um alícia O que ele está ficando? Ele está ficando Ele está ficando Ele está ficando muito tempo Ele está ficando muito tempo Ele está ficando muito tempo Ela é de forma que ela fica Isso é sim Mas quando ele está ficando muito Ele está ficando muito assim né, né ? ci não me a que eu tenha curtido ó o meu avô eu não a que eu tenha curtido ó o que quer que eu tenha curtido ó o meu avô nãoinformation nesse mundo ó, como eu? né? ó o meu avô é? ó é? são? Não, não, não. O que você tem que entrar no baleiro? Você tem que entrar no baleiro? Vou entrar no baleiro, eu vou esterar. Eu sou o baleiro. Ok, os tempos vão abrir. Eu estou acostumbrado para mostrar a chique do baleiro. É para mostrar o baleiro de baleiro. Eu não sei isso. Eu vou me enviar no baleiro. Eu vou enviar o baleiro do baleiro. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para minha casa, para minha casa, para minha casa, para minha casa, eu preciso de algo, eu preciso de... Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.